Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era Minha gente, é curioso aqui nesse Evangelho Os demônios, os espíritos maus sabiam que Jesus era o Filho de Deus E Jesus mandava que esses espíritos se calassem Um aprendizado que nós podemos tirar desse Evangelho é o seguinte Não basta reconhecer que Jesus é o Filho de Deus Não basta dizer Jesus Cristo é o Senhor É preciso agir com amor, é preciso buscar o bem É preciso agir com amor, é preciso buscar o bem